Existe um pacote de uma grande atualização que a Microsoft fez, que ela é conhecida como Serve Pack 2 por grande parte dos usuários de Windows 7. A Microsoft apenas tem, lançou o Serve Pack 1. A gente pode constatar aqui no computador, botão direito do mouse, propriedades aqui em computador, a gente vê aí que o Windows 7 tem apenas o Serve Pack 1. Só que como essa que é uma grande atualização que a Microsoft fez depois, ela é conhecida também como Serve Pack 2, mas não de forma oficial. A Microsoft não chama de Serve Pack 2. O KB dessa grande atualização é o KB3125574. Aqui no catálogo da Microsoft, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado para você baixar também e instalar aí no seu Windows 7 oficial aqui da Microsoft, essa KB. Essa KB que é conhecida pelos usuários como Serve Pack 2, tá? Só pelos usuários, porque a Microsoft não chama de Serve Pack 2. Então se você tem um sistema de 32 bits, você vai pegar essa aqui, atualização do Windows 7 e só o nome da KB. Se você tem um Windows 7 de 64 bits, você vai pegar essa que tem o mesmo nome, só que aparece aqui aqui ó, x64, ok? Aí você clica aqui em transferir, nesse botão de transferência aqui, ok? Vai aparecer essa janelinha, aí você clica nesse aqui ó, arquivo .msu, que é da Microsoft, né? Da atualização e vai começar a fazer aí o download da atualização, ok? Tem 476 MB, para a maioria da banda larga hoje não é muito demorado, rapidamente você baixa, ok? Eu já baixei e fiz a instalação, é esse KB aqui que é conhecido como Serve Pack 2, aí é só você dar um duplo clique aqui pessoal, ele vai pedir para instalar, vai começar a preparar para instalar, né? Aí você deixa, deixa que automaticamente vai instalar se você não tiver instalado ainda, né? Então se por acaso você já tiver essa atualização, você não vai conseguir instalar, mas se você ainda não tem, aí esse instalador autônomo do Windows Update vai instalar aí para você. Eu já fiz essa atualização pessoal e recomendo, tá? Aqui do site da própria Microsoft, é uma atualização oficial da Microsoft, que é conhecida como Serve Pack 2. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Ah, e se você não tem nem o Serve Pack 1, tem que ter, ó, tá vendo aqui? O meu não deu porque eu já tenho ela instalada, tá vendo? Então apareceu esse errinho porque eu já tenho. Agora se você não tem nem o Serve Pack 1 também, pessoal, eu vou deixar um vídeo que eu fiz de como instalar o Serve Pack 1. Só que a maioria dos usuários de Windows 7 já tem o Serve Pack 1, né? Então acho que o mais interessante seria essa daqui. Mas se mesmo assim você não tem, se você clicar aqui com o botão direito do mouse em computador, propriedades e não aparecer o Serve Pack 1, assiste o vídeo que eu vou deixar também na descrição do vídeo e no comentário fixado. Espero que tenha ajudado. Mais uma dica aí pra manter seu Windows 7 seguro, tá o mais seguro possível, né? Porque 100% ainda a gente não consegue porque é um sistema desatualizado, um sistema que a Microsoft não dá mais suporte, tá? Mas sempre que possível encontrar uma maneira de deixar ele mais seguro aqui pra vocês, eu vou trazendo aqui no canal pra você que ainda usa o Windows 7, ok? Vou ficando por aqui então, pessoal. Se quiser dar uma força, o link tá na descrição do vídeo, um link pra você dar uma força aqui pro canal. Agora, se não puder também contribuir, não tem problema, deixa o like, se inscreva, deixa um comentário que já ajuda demais também, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.